A Catequista A Catequista A Catequista A Catequista Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta pequena festa de Natal. Nós, as crianças da Catequese, com a ajuda dos pais, da Catequista e de outras pessoas, preparamos esta pequena festa de Natal com muito carinho para todos vós. Pedimos desculpas se alguma coisa não corre muito bem, mas nós vamos nos esforçar para que tudo corra da melhor forma. Desejamos que esta tarde seja muito agradável e divertida para todos. Agradecemos a vossa presença e a todos os quantos que colaboraram connosco na realização desta festa, nomeadamente a professora Lúcia, pela sua disponibilidade e a dona Ana, que nos ajudou na confeção de vestidos. Por último, queremos agradecer à Junta de Fraguesia por todo o apoio que nos prestou e por nos terem emprestado esta sala para aqui, podemos realizar a nossa festa. A todos, o nosso muito obrigado. Solveira proporcionou uma festa de Natal diferente, não só a todas as crianças que habitam e frequentam a Catequese, mas também às crianças vindas nesta época natalícia, à terra dos seus pais e também a todos os habitantes. Um programa cultural muito preenchido, onde o Natal e as crianças marcaram esta tarde convívio. Uma organização com o cunho da catequista Luísa da Silva e com o apoio da Junta de Fraguesia local, viveu-se uma tarde convívio muito saudável. Marco Moura, em representação da Junta de Fraguesia, mostrou-se agradecido pela iniciativa, felicitando a organização e com a vontade de que seja a primeira de outras bem-vindas iniciativas deste género. Em nome da Junta de Fraguesia Solveira, agradecemos a organização deste evento. Achamos que foi um evento, apesar de ser o primeiro ano que foi realizado, é um evento que, portanto, é uma boa iniciativa para a aldeia. A vossa presença também ajuda, portanto, a publicitar o evento e, pronto, agradecemos a todas as pessoas que estiveram diretamente ou indiretamente ligadas para que tudo corresse bem. Toda a gente, penso que custou, que, provavelmente, para o ano haverá mais pessoas a contribuir para que isto seja realizado. O Natal é sempre uma época de prosperidade, de amor, de troca de presentes e tem o significado especial por ser nesta altura do ano, em que, se calhar, mais gente está na terra, mais gente vem aqui visitar os familiares e, portanto, digamos que é a época, o Natal e o... Há duas épocas durante o ano, que é o Natal e o mês de Agosto, digamos assim, sendo nesta época. Penso que é a época acertada para a realização de um evento deste tipo. No mês de Agosto também há outro tipo de eventos, mas, portanto, cada evento adequa-se à sua altura do ano, não é? A catequista Luísa contou-nos como surgiu esta ideia de marcar de uma maneira diferente esta quadra das festas do nascimento do Menino de Sousa. Sou catequista aqui da paróquia, são à volta de nove crianças na catequese, todas muito pequeninas, idades diferentes, desde os cinco aos treze, 14 anos e em conversa com as mães das crianças nasceu esta ideia de podermos este ano fazer uma pequena festa de Natal porque também nunca se fez aqui na aldeia aqui em Solveira. Por outro lado, muita gente foi para o estrangeiro passar o Natal com as famílias. Fica cá muito pouquinha gente, mas também se há uns que vão, há outros que vêm. De toda maneira, a aldeia fica reduzida em uns 50% de habitantes. E então pensamos, e claro que a ideia nasceu da minha cabeça, tenho que o dizer, já que somos poucos, somos poucos, mas vamos dar um brilho diferente ao Natal deste ano. A ideia começou a desenrolar-se, começou a crescer, começou a desenvolver-se. As mães e os pais das crianças ajudaram bastante, foram muito sensíveis, foram muito participativos, ou pessoas da comunidade que também ajudaram bastante, até na confeção dos fatos, naquilo que fosse necessário. E o que eu pretendia com esta festa, além de nos ajudar a viver bem esta quadra do Natal, era também mexer um bocadinho com a comunidade, envolver as pessoas nesta atividade, por um mundo simples que seja. portanto, eu posso dizer que a festa não é só das crianças da catequese, é uma festa de toda a comunidade e para toda a comunidade, uma vez que todos, envolvemos-nos todos nesta pequenina atividade. Quanto aos principais objetivos, referiu, era começar a despertar nestas crianças algum gosto, alguma vocação, algum talento para teatro, para apresentação em público, porque acho que temos que dar oportunidade na que as crianças descubram as suas capacidades, as suas possibilidades. Se não lhe dermos oportunidades, nunca as descobrirão. Este foi também um dos grandes objetivos porque fizemos esta festa. O Parco da Aldeia mostrou a sua satisfação pela forma como as crianças representaram cenários nesta época natalícia, felicitando todos os seus intervenientes. A minha saudação muito amiga e manifestar a minha alegria por este pequenino acontecimento realizado, sobretudo, pelos pequeninos. Parece-nos quantas vezes que das crianças nada há que esperar. Hoje deram-nos uma ajuda imensa e, sobretudo, ajudaram-nos a entrar de uma maneira fácil neste grande mistério que é o Natal. O Natal traz-nos Jesus, mas no presente o Natal deve levar-nos a Jesus. É assim que devemos entender o Natal hoje. Nós a procurar, nós a procurar a ir ao encontro de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. As criancinhas ajudaram-nos com o seu espírito de simplicidade infantil, ajudaram-nos imenso a este encontro. Felicito-vos, então, a todos. O meu abraço de amizade e de louvor, então, a todos vós, pequeninos, e a vós, aos pais, igualmente. Penso que, se alguém se sente feliz hoje aqui, sois vós os pais destes meninos, destas crianças pequeninas. Foste vós que os criaste, foste vós que os educaste, foste vós que semeaste na sua vida, a semente da fé, do amor a Deus. Hoje, acontece o contrário. São os vossos filhos a semearem vós a alegria e, sobretudo, a fortalecer o dom da fé que lhe transmitiste. Que Deus, menino, venha, então, com a abundância da sua bênção sobre todos, sobre os pequeninos que hoje, realmente, naturalmente, se abriram ou manifestaram que no coração deles há um lugarzinho para o menino Jesus. Um bocadinho, talvez, neste ambiente de alegria, sei lá, de extravagância, mas, que esta atitude assim, exterior, nos ajude a reencontrar o Senhor no silêncio, no nosso íntimo, não é verdade? À medida que for se crescendo, isso sermos já fácil, não é? Sermos já fácil. Mas, sentir realmente, sinto-me feliz e sentir que vocês também sentirão felizes, alegres, por esta vivência que nos aproxima tanto, tanto do menino Deus. que Ele, então, tenha aceito o vosso trabalho e vos pague, vos abençoe, vos ajude, então, a viver cada vez, em cada ano e todos os dias, este ambiente maravilhoso do Natal, que é de alegria, que é de paz, que é de amor. Então, que essa paz reina nesta linda terra de Solveira, em todos os seus lares, em todas as famílias, nos pais, e em vós, os filhos mais pequeninos. As bênçãos do Senhor, um Feliz Natal para todos. Para as crianças foi uma tarde inesquecível, onde a representação teatral deu o tom mágico. Trabalho árduo, que durou semanas, mas o resultado foi bom. Hoje é dia de Natal, mas o menino Jesus não sequer tem uma cama, dorme nas palhas onde o pus, recebi cinco brinquedos, mais um casaco comprido. Pobre menino Jesus, faz anos e está despido, comi bacalhau, bolos, pudim e pinhões. Só ele não comeu nada do que me deram a mim. Os reis de longe trazem ouro, incenso e mirra. Se me dessem tais presentes, eu cá fazia uma birra. Às escondidas de todos, vou pegar-lhe pela mão, sentá-lo no meu colo para ver televisão. Oh, meu menino Jesus, filho de São José, dá-me uma bicicleta para não andar a pé. Venha aí o Natal, deem todas as mãos, não é inimigo, somos todos irmãos. Natal, Natal, toca o sino, jovem de alegria em todos os meninos. Acho que foi animada e que se devia repetir mais vezes para o convívio das pessoas e, sei lá, o espírito do Natal torna-se sempre mais engraçado. O Natal é isto mesmo, é o convívio, é a partilha e é isto que nós vemos aqui, sei lá, é a comunidade estar junta e partilhar o que de melhor temos na nossa aldeia. Pai Natal, não te esqueças de mim, eu sou a Rita, a filha do sapateiro Joaquim, moro na rua da colina, a minha casa não tem chaminé, mas empurro a porta, eu estou alerta, ela de dia e de noite está sempre aberta, eu queria dois berlinhos e um abafador, e se puder ser um lápis de escrever e uma caixa pequenina de lápis de couro, e se ainda não tem o saco couvert, podes lá meter outra prendinha para pôr no sapato da minha mãezinha. Uma minha de Espanha e a minha me é gostado muito estar aqui. Esta festa demorou mais ou menos um mês, cada semana treinávamos, de uma em uma semana, destas últimas vezes tivemos que trabalhar todos os dias para treinarmos melhor, foi muito divertido porque reunimos-nos todos, tivemos ajudando muitas pessoas da aldeia, fico muito satisfeita com o nosso trabalho porque eu acho que correu bem, correu tudo como previsto, e foi bonita a festa, gostei muito. Hoje é dia de Natal, mas o menino Jesus não sequer tem uma cama, dorme nas palhas onde o pus, recebi cinco brinquedos, mais um casaco comprido, pobre menino Jesus, faz anos e está despido, comi bacalhau, bolos, pudim e pinhões, só ele não comeu nada do que me deram a mim, os raios de longe trazem a orincenso e mirra, se me dessem tais presentes, eu cá fazia uma birra, às escondidas de todos, vou pegar-lhe pela mão, sentá-lo no meu colo para ver televisão. A satisfação é generalizada, ora para os participantes, pais, organização, população em geral e claro, também para o Pai Natal. O dia de hoje para mim foi um dia muito grande de festa, para mim e para todos a quem nos acompanhou. Estou aqui com 87 anos, com todo o prazer, com todo o gosto, porque vejo aqui toda a gente em harmonia e todos em paz e graças a Deus é porque fomos amigos uns dos outros. Se não fôssemos amigos uns dos outros, não nos juntávamos aqui todos. Por isso mesmo, estou com toda a alegria, com a idade que tenho, ainda andar aqui envolvido nestas funções. Tudo isto agradeço para a minha filha, porque se não fosse a minha filha não haveria nada disto. Não haveria nada disto. tudo isto está organizado pela minha filha. Está previsto quinta-feira que vem ser que não seja melhor tão bom que hoje. Um dia feliz para todos. Oh! Oh, malta! Oh, um dia feliz para todos, com muita alegria. Espero que passemos um bom Natal e bom, estamos com alegria. todos aqui e esperamos continuar. Sinto-me bem, sinto-me satisfeita porque, não por mim, mas porque percebo e sinto que as pessoas gostaram, também se envolveram bastante nesta atividade e o que importa é que a comunidade se dinamize, se encontre, conviva, partilhe, isso é que é importante. O resto, há de vir por acréscimo. Pronto, eu deixo uma palavrinha de agradecimento a todos, os que colaboraram connosco, toda a gente. A Junta de Freguesia que nos emprestou esta sala, prontamente, logo, disse que, do princípio, que contássemos com a Junta para o que fosse necessário e realmente isso aconteceu, foram impecáveis e, portanto, só temos, estamos todos de parabéns, todos, a Junta, os pais, a aldeia, estamos todos, parabéns. O secretário da Junta de Freguesia aproveitou ainda esta oportunidade para desejar umas boas festas e um próspero 2015. Desejamos a Junta Solveira, deseja a todos os residentes, os solveirenses, um bom Natal, um melhor de 2015 e esperemos que para o ano se volte a repetir. Mais uma vez, Solveira, a mostrar a dinâmica das suas gentes, a proporcionar uma tarde cultural e de fraternidade nesta quadra de Natal com um significado especial onde o amor, a paz e a harmonia marcaram presença. Olha o Pinheirinho lá no seu pinhal não lhe faz mal não lhe faz mal olha o pinheirinho oh que sorte a tua ao passar o Natal é deitado à rua Pinheirinho Pinheirinho oh que sorte a tua ao passar o Natal é deitado à rua